Centenas de pessoas lotavam o saguão do aeroporto nesta tarde, todos à espera dos voos da Gol A confusão foi tão grande que os funcionários da empresa precisaram usar megafones para dar explicações aos passageiros Clientes que estão para Macapá, o voo 1928, a aeronave está em Macapá, está sendo reabastecida e vai vir para cá Esta médica tinha compromissos profissionais em Brasília, mas não conseguiu informações sobre o voo O voo sai às 15h35, não tem sequer no visor a indicação do voo Não, está todo mundo mudo aqui, não tem pelo menos uma pessoa que receba a gente para dizer, faça assim ou faça assado No total, cinco voos foram cancelados hoje, todos da Gol Este vendedor denuncia ainda que nem a Agência Nacional de Aviação Civil, a ANAC, deu apoio aos passageiros Passageiros da Aviação Civil do Brasil estão desamparados, esse órgão não funciona Em nota, a Gol informou que suspendeu voos e decolagens aqui do Aeroporto Internacional de Valdecães porque a pista auxiliar não oferece segurança, pois ela é curta e tem pouca drenagem para a água da chuva O cancelamento dos voos da empresa deve continuar até que a pista principal seja liberada A pista auxiliar está sendo utilizada porque a principal passa por obras e só voltará a funcionar na próxima quinta-feira Mas o superintendente da Infraero afirma que o aeroporto oferece segurança para todos os pousos e decolagens As tripulações devem ter uma cautela nesse povo, porém, não há restrições operacionais para a operação no Aeroporto Internacional de Belém na pista que está sendo utilizada a 0220 E o caso de hoje, então, é uma decisão da empresa? Foi uma decisão exclusiva da empresa por questões operacionais próprias dela E aí E aí E aí Obrigado.